Oi! Então, agora o programa Multitraining, executado pela Luísa e pela Mara. A Luísa tá no abdominal infra e a Mara tá na vela. Então, são as meninas atletas Multitraining. Perfeito, Mara? Muito bem! Aí, agora já troca a Luísa, então, faz o leg e a Mara vai fazer a paralela. Quando uma troca, a outra já vai trocar também. Vai lá! Boa! Agora a Luísa tá no leg press, pra membros inferiores e a Mara tá na paralela, pra membros inferiores, que é o antagonista da vela. Perfeito, muito bem! Pés a ostão, cansou, parou. Agora, então, a Mara tá no abdominal supra e a Luísa tá no passo número um da bandeira, que é o passo de flexibilidade e correção postural. Então, aqui na Clínica Multitraining, por um lado, é desenvolvido o aspecto performance, emagrecimento, aumento da massa muscular, performance atlética e, por outro lado, o lado clínico, é desenvolvido a correção postural, prevenção e reabilitação de lesões. Perfeito, muito bem! Já troca a Mara, vai pra Mulher Maravilha. Agora, então, dando continuidade, a Mara tá na dama de ferro e a Luísa tá no passo número dois da bandeira, que já é um passo de força e flexibilidade ao mesmo tempo. Então, aqui no exercício lombar, ela tá trabalhando glúteos, lombar, região torácica, ou os eritores da coluna, que é o antagonista do abdominal. E a Luísa tá trabalhando o passo número dois da bandeira, do outro lado agora, que é um exercício de força e flexibilidade ao mesmo tempo, até conseguir parar na bandeira. Parabéns! Ótimo! Travou! Flexãozinho. Então, agora a Luísa tá na parada de mão, fazendo uma flexão, exercício invertido. E a Mara tá na passada. Exercício de membros inferiores, quadríceps e seguros. Então, essa é a sequência de exercícios do programa Multitrening. Bem, agora a Luísa troca de pé e a Mara troca a passada, vai pra trás. Foi! Aí! Perfeito! Engatou. Muito bem! Agora, então, a Mara trocou a passada, ó, vem pra trás. Ambos exercícios fundamentais fazem parte do programa desenvolvido aqui na Clínica Multitrening. Muito bem! Bem boa essa parada. Saiu! Parabéns! Muito bem! Vai! Passada! Aí! Saltito! Boa! Joelha bem! Perfeito! E a Luísa novamente, na parada de mão, fazendo uma flexãozinha. Faz só cinco agora, volta e troca de perna. Perfeito! Agora vai de novo, outra perna. Última vez! Aí! Perfeito! Flexão na parada de mão e a Mara tá no saltito. Boa! Agora, então, a Luísa tá na vela e a Mara tá no abdominal infra. Perfeito! Tenta marcar a vela, Luísa. Muito bem! Perfeito! Parabéns, ó. Bem certinho. Tá! Agora foi! Desceu, mal no chão. Aí! Agora, então, a Luísa tá no abdominal supra, umbilical, trabalhando a parte de flexibilidade. E a Mara tá na bandeira, trabalhando também a parte de força e flexibilidade. Então, vai! De novo, Mara! Outro lado. Perfeito! Parou! Muito bem, Luísa! Agora sai pra trás. Aê! Parabéns! Muito bem! Excelente! Agora, a Luísa tá, então, na lombar e a Mara tá na bandeira. Então, ambos os exercícios pra tronco. A bandeira com ênfase em membros superiores. E o lombar com ênfase em membros inferiores. Perfeito! 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 Até essa austão. Vai lá, Mara! Bora! Do outro lado. Parou, parou! Aê! Parabéns! Foi! Muito bem! Excelente! Então, a Luísa agora tá na passada. E a Mara tá na parada de mão. Foi! Muito bem! Boa, Mara! Isso aí! Faz a flexão. Excelente! Passou, voltou! Perfeito! Muito bom! Agora, então, a Luísa está no exercício abdominal, quatro lados, dinâmico, com o bastão. Boa! Voltou! Perfeito! Volta de novo. Aí, a Mara tá no exercício vela na barra abaixo. Fica lá, fica lá, Mara! Muito bem! Bem certinho! Perfeito! Aí! Maravilha! Então, agora, a Luísa tá na estrelinha. Vai pra um lado e volta pro outro. Perfeito! Perfeito! Muito bem! Excelente! Boa, Mara! Perfeito! Tá? Agora, volta pra vela. Segura a vela. Segura a vela. Perfeito, Mara! Muito bem! Excelente! Olha que bem, ó! Parabéns! Muito bem! Excelente! Começou! Vamos! Vai! Representa! Beleza! Olá! Olá!